E aí o poder dos aliados, Prince Bulldog, representante do Reino Unido da Inglaterra, representante da rainha Ilex Luger, o patriota americano. Olha o Bulldog dizendo que está se formando um novo time tag, time campeão. Yokozuna e Owen Hart, vamos dizer uma coisa, Lex Luger e Prince Bulldog vão atingir o topo. E aí o Luger, Yokozuna e Owen, não usem o cinto porque eles vão esticar muito e não vai servir para mim. Poteira, resistência, essa é a nossa vez, seremos campeões. O Jimmy Corneteiro está aí sorrindo, zumbando, como é que eles vão lutar contra Yokozuna e Owen Hart? Poder dos aliados, hora a hora, vocês devem estar loucos. Essa é uma das melhores cupras que já se formou na WWF. Owen Hart, Yokozuna, Mr. Fuji e eu, vamos dizer uma coisa. Se o Mr. Churchill e Roosevelt estivessem trabalhado juntos na Segunda Guerra Mundial, como vocês lutam, nós agora estaríamos falando alemão. E o Owen Hart está dizendo, é isso aí, Jimmy Corneteiro. Lex Luger e Prince Bulldog, nós não estamos com medo de vocês e vamos trovar para que todos ou para todos que é impossível nos vencer. Yokozuna e Owen Hart, nós somos campeões de tag e vamos ganhar tudo na World Wrestling Federation. Prestes Gats, eu sei que você já foi campeão e eu vou manter o meu cinturão por muito mais tempo que você, porque estou aqui com Yokozuna, Mr. Fuji e Jimmy Corneteiro e vou manter o cinturão para sempre.